Valeu, um prazer estar aqui com vocês. Valeu a presença. Obrigado a botar lá na mão pelo convite. Valeu o direção Bane, valeu o canal. Muito foda, velho. Isso é um foda, valeu. Vamos lá, né? Elefante veio na área. Três, quatro! Action! Action, action! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É porrada, é porrada